Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Pra gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim Um sonho pra mim, você é assim